É, tá quente mesmo, né gente? Olha, as temperaturas estão atingindo quase a casa aí dos 40 graus, fácil, fácil. Mas você sabe qual cor de roupa é mais indicada para amenizar esse calorão todo? A repórter Joyce Cremonese foi conferir se as pessoas sabem e conversou também com o especialista que deu dicas das cores e também dos tecidos que devemos usar. Está muito quente, é verdade. Para tentar amenizar a temperatura, não faltam opções. A gente toma água de coco, arrisca um sorvete, mas parece que o calor não passa. Aí fica a pergunta, será que a nossa roupa influencia nesse calorão todo? Algumas pessoas acreditam que a cor preta não retém o calor. Já outras pessoas acreditam que com as altas temperaturas, o ideal mesmo é usar uma roupa branca. Mas, afinal, quem está certo? Pois é, com o auxílio de um termômetro, nós vamos verificar se a cor da roupa influencia na nossa temperatura. No calçadão, encontrei os irmãos Ariel e Marcelo, um com camiseta preta e o outro branca. Na sombra, as temperaturas ficaram praticamente iguais, 34 graus. Acho que é a sensação térmica que muda, né? Quando você anda no sol com a camiseta branca e com a camiseta preta. Andando mais um pouco, conversamos com a Viviane, que precisa trabalhar com o uniforme preto. E o resultado do teste no sol surpreendeu. Quantos graus você acha que deu? Ah, eu acho que uns 38. 46 graus. O que você achou desse número? É um absurdo, né? Esses dias estão... está muito quente, está muito quente. A gente derrete, parado mesmo, fica escorrendo o suor. Mas fazer o quê? E não faltaram exemplos de roupas mais quentes e mais frescas. Vamos ver, então, a temperatura da roupa da Rafaela. Ah, não! Será que isso é verdade? Eu vou mostrar para você, para você ver como eu não estou mentindo. Estou desvendo, meu amor. 50 graus. Realmente, então, está quente aí. Está quente, bastante. A temperatura, então, dela agora é de 34 graus. O que você achou dessa temperatura? Ah, está boa. Em compensação, a sensação térmica está ótima. Segundo esta consultora de imagem, de fato, a cor das roupas pode absorver mais calor. O branco, ele reflete a luz, então, por isso, as pessoas têm essa sensação de que usando mais claro vai ficar mais fresco. E o preto absorve. Então, as pessoas acham que vai absorver e vai ficar no seu corpo aquele calor também. E a gente esquece que o nosso corpo também produz calor. Então, existe uma troca de calor do nosso corpo e do ambiente na roupa. Então, na hora de escolher a roupa para o dia a dia, verifique as cores, mas também os tecidos. Hoje em dia, a gente tem a maior parte das nossas roupas de poliéster, poliamida, que de uma forma mais grosseira, a gente pode dizer que é plástico. Então, todos esses tecidos mais sintéticos, mais fabricados, que não são naturais, eles são mais calorentos. E os tecidos de fibras mais naturais, como o algodão, por exemplo, eles vão ser mais respiráveis.